Na definição do controle do executivo, a população brasileira optou por tirar o bolsonarismo do poder e colocar outro grupo com a visão mais progressista. O que o Congresso está fazendo? O Congresso está fazendo é, eu vou mostrar a revanche do bolsonarismo, desse pensamento que eu chamo de bolsonarismo, o pensamento de direita mais extremada, porque evidentemente que casamento de pessoas do mesmo gênero já está aceito, amplamente aceito na sociedade brasileira, está resolvido, as pessoas estão se casando e tendo uma vida aceita por toda a sociedade, não faz sentido um retrocesso desse. Então, esse retrocesso que eles estão empurrando é para firmar uma pauta do grupo que perdeu a eleição majoritária no ano passado. Eles estão tentando ali, eles se reorganizaram, essa extrema-direita se reorganizou. O ruim é quando a direita democrática se junta a essa extrema-direita. E aí eles formam um grupo muito grande, capaz de influenciar ou definir votações. E muitas vezes o governismo progressista entra em, toma decisões dúbias, fica em cima do muro, se divide e aí ganha essa visão retrógrada da sociedade brasileira. O Brasil tem que avançar em todos esses temas e não ficar olhando para o passado, como foi nos últimos quatro anos que a gente ficou olhando para o passado, nessas agendas de comportamento social e também de garantias de direitos fundamentais.